Qual o seu nome? Meu nome é Ana Sua idade? Tenho 22 anos Com o que você trabalha? Eu trabalho com as redes sociais, com a internet Por que está aqui? Eu tô aqui porque eu sou influenciável digital Poderia nos explicar melhor? Tudo começou quando eu comecei seguindo somente uma blogueira, uma influenciadora E eu acabei me influenciando demais por esse mundo Conte um pouco mais Hoje em dia eu preciso pensar no que eu vou comer Pra que ele fique esteticamente bonito no meu feed Eu preciso fazer exercícios, coisas que eu odeio Eu odeio fazer séries de abdominais E às vezes eu tenho que fazer umas repetições Só pra gravar um vídeo pro IGTV Das minhas 24 horas Eu acho que 20 eu tô conectada nas redes sociais E isso é uma compulsão Eu sigo, eu sigo e eu acompanho E eu preciso pensar o que eu vou postar O que mais me incomoda são feeds desorganizados Sem um preset definido Quando as fotos não combinam entre si Seja bem-vinda, Ana A nossa rede de apoio aos influenciáveis digitais Muito obrigada